Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, mais uma palavra, uma reflexão de vida para a sua vida, para mim, que é os fofoqueiros de plantão, que te incomoda, que anuncia tudo o que acontece na sua rua. E você já pensou e já falou, se eu pudesse, um dia eu vou sair daqui, eu vou morar em outro lugar. Quem te disse que em outra rua, em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, não vai ter o fofoqueiro de plantão. Tem lugares que tem um, tem dois, tem três, tem lugares que senta todo dia a rodinha para falar da vida dos outros. Mas eu quero te dizer que os fofoqueiros de plantão são as armas que Deus usa para combater as forças do mal. Como assim? Os fofoqueiros de plantão, eles anunciam a sua queda, os seus fracassos, anuncia para todo mundo as portas que se fecharam, o seu choro, a sua vergonha. Mas eu quero te dizer que eles também vão ter que anunciar a sua vitória. Eles vão anunciar, está vendo fulano? Está vendo a irmã? Está vendo aquela crentinho que vai para a igreja? Estava na miséria. Estava dependendo dos outros. Estava dependendo de ajuda. Perdeu. Mas olha, está aí agora andando bonito, bonita. Está aí agora de carro. Está com a família, formou uma família. Olha, montou uma empresa. Olha, olha o que aconteceu na vida dele. Vão espalhar muito mais rápido ainda a sua vitória. Sabe por quê? O que espalha mais não é a desgraça. É o que espalha mais é a vitória e as conquistas. Porque todo mundo que tem inveja, que é fofoqueiro, só queria o que você tem. E é o que, pastor? A fé de tudo o que passou, de toda a depressão, de toda a dor, de toda a perda, de todo o luto, superou tudo isso e está de pé e está conquistando porque Jesus é contigo. Que essa palavra venha estar com você. Continue aonde você está, porque Deus vai te exaltar nesse lugar e vai espalhar muito mais rápido as suas conquistas e a tua vitória para mostrar para todo mundo que te viram chorando para ver o tamanho do seu Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.